Cortes resfriados super frango. Corta! Resfriados super frango. Tá. Ação! Cortes resfriados. Corta! Feito 4. Cortes super frango resfriado. Corta! Resfriado. Corta! Ih, eu esqueci. Corta! Tá difícil aí, Chofinho? Que difícil. Quanto mais eu erro, mais eu como. Cortes resfriados super frango. Não precisa descongelar. É super fresco e super prático. Frama super frango. Cortes resfriado.